Com esta rosa no cabelo e esse andar de moça prosa, morena, morena rosa Oh, rosa, morena, onde faz morena rosa? Com esta rosa no cabelo e esse andar de moça prosa, morena, morena rosa Vou voltar, sei que ainda vou voltar Não vai ser em vão E fiz tantos planos de me enganar Como fiz enganos de me encontrar Como fiz estada Como fiz enganos de me encontrar Como fiz enganos de me encontrar De você Que chuva boa pra zenteira Que vem molhar minha roseira Chuva boa criadeira Que mora a terra, que enche o rio, que lhe passar E traz o azul Jú, juro floor rooo Tchururururu Tchururu Tchururu Mora no tico-tico Mora ao lado Passeando um olhado Adivinhou a primavera Legenda Adriana Zanotto